Olhai por nós, oh Pai O mar de tormentas acalma Pai da perfeição, de todo esplendor Do santuário da mãe natureza Acalando o coração que chora Lágrimas de amor Vem meu Senhor abençoar A nossa oração Traz a santa paz pro mundo Um caminho de união Vem meu Senhor abençoar A nossa oração Traz a santa paz pro mundo Um caminho de união É luta a esperança Comunhão das raças Não tem cor pra sua cruz Nazareno, Cristo Negro, Salvador É dia de festa, celebração Sagrado cortejo, ao som do tambor Somos peregrinos a te agradecer Por ontem, hoje, na eternidade Glória, felicidade Amém O meu São Carlos em devoção O povo desce em procissão Numa só voz a entoar Amém 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 Olhai por nós, ó Pai, dai nossa divina proteção Quando usa a nossa fé, remédio das águas, a luz que nos guia Segue, arrumar e arrumar o seu altar, ouve oferendas para lhe entregar Cura, pra alma, o mar de tormentas, a calma, paz da perfeição De todo esplendor, do santuário da mãe natureza Acalanta o coração que chora, lágrimas de amor Vem meu Senhor abençoar a nossa oração Traz a santa paz pro mundo, um caminho suliano Vem meu Senhor abençoar a nossa oração Traz a santa paz pro mundo, um caminho suliano É o belo da esperança, o munhão das raças Não tem cor pra sua cruz, Nazareno, Cristo, o negro, o salvador É dia de festa, celebração, sagrado cortejo, ao som do tambor Somos peregrinos a te agradecer Por ontem, hoje, na eternidade, glória, amém Amém Ali está o seu de Israel Ate, Senhor, ate, Senhor, te tiro o chapéu Mais uma vez, vem te exaltar Olhai por nós Olhai por nós, ó Pai Dá a nossa divina proteção Com luz a nossa fé Verdade das águas A luz que nos guia Segue a rua e arruma o seu altar Ouviu querendo as para a letra A mão da Espanhola Por a alma O mar de tormentas Acalma Pai da defesação Vem meu Senhor No santuário da Mãe Natureza Acalando o coração Que já é Para mim mais de amor Vem meu Senhor Abençoar Meu cartão Ate, Senhor, a Mãe Natureza Traz a santa paz pro mundo Pro mundo O caminho se unir Vem meu Senhor Abençoar A nossa oração Traz a santa paz pro mundo Caminho O caminho se unir O elo Quero da esperança Comunhão das raças Minha coleção de preto Não tem cor pra sua cruz Lazareno, Cristo negro, Salvador É dia de festa A celebração Sagrado porteiro Ao sol dos novos Somos peregrinos Haja graça Adoro, adoro, adoro É dia de festa Por ontem, por ontem e hoje E agora E agora Glória Felicidade Amém O meu São Carlos Em devoção Muita devoção O povo desce em procissão Graças, graças Amém 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 Muito obrigado meu Deus Por essa oportunidade Amém Santiago Valeu Valeu Florento e Oliveira Muito me honra Adoro Amém 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 Amém